Oi, tô chegando pra mais um vídeo de perfumes usados da semana, e esta semana vou dizer pra vocês que teve novidade, Dona Natura reinou, assim, entre os perfumes selecionados, e de quebra, né, teve um reencontro com um perfume muito legal, e vocês transformaram um vídeo em um vídeo do manifesto, do manifesto, contra a sogra Demônio Capeta, Sim, semana rendeu, rendeu, bora lá ver quais foram os perfumes que eu usei esta semana, bora! Bom, o primeiro que eu usei esta semana foi limão siciliano da Febo, colônia maravilhosa, e que tá ali no meu hall em substituição ao Água de Neroli, né, que eu sequei, então ele foi promovido a perfume do banho do meio do dia, do final de semana, delícia! Ainda mais que agora falta poucos dias pro verão chegar, né, e aí tomar aquele banho meio-dia antes de almoçar e passar limão siciliano é uma maravilha, super recomendo aí pra vocês também, porque esse é um clássico, tá? Aí usei também esta semana o banho de lavanda de Natura Águas, continuo com ele como meu perfume da noite, e gente, acho que eu estou me empolgando, porque ele tá baixando, né, tá baixando bastante, bem gostoso, inclusive ontem eu tomei banho e passei ele, aí minha mãe fez até um elogio, disse, hum, essa lavanda eu gosto, eu disse, é, sei, aí, e ela que deu de presente, né, nem lembrava mais, mas enfim, bem gostoso, relaxante, e gente, agora eu tô observando que na minha pele, não sei se também, né, porque eu tô hidratando mais, mas ele tem um desempenho muito bom, muito bom mesmo, projeta e dura bastante, assim, às vezes eu acordo e ainda tô, né, com o cheirinho dele, e vai mudar de layout, tá? Aí também usei essa semana, e eu usei duas vezes, porque eu tô realmente, assim, vivendo um caso de amor, também, né, depois de quatro anos esperando pra comprar, tinha que ser assim, que é o Glamour Miria, de Dio Boticário, eu usei essa semana duas vezes, gosto bastante desse cheirinho aqui, é muito gostoso, a sensação das folhas de canela, assim, me traz uma coisa familiar, porque lá no sítio que a gente tem na praia, né, tem um pé de canela, e aí todo dia de novo meu pai sai pra molhar as plantas, né, quando a gente tá lá, e aí ele vai no pé de canela que ele plantou e tira uma folha, e o chá da folha de canela, gente, é uma delícia, é bem mais suave, aromático, gostoso, assim, do que o chá da canela, né, da casca da canela, canela em pau. Então, o Glamour Miria tá reinando por aqui, porque tá tocando meu coração de uma maneira tão gostosa, e esse daqui tá quase virando um perfume narcótico, porque toda vez que eu pego ele, eu abro e começo a querer cheirar, tudo porque ele tem jasmin, jasmin é uma folha narcótica que tem a tendência a fazer isso, pode reparar que quando você tem um perfume que tem jasmin que você gosta muito, a sua tendência é sempre querer levar o borrifador até o nariz e cheirar de novo e de novo e de novo, e isso tá acontecendo com o Glamour Miria, que tem ali no coração, né, jasmin, folha de canela e migue, muito bom. Aí, usei esta semana, né, a estreia foi o Ex Buriti, que chegou por aqui. Eu já tinha comprado o sabonete da linha, então eu já conhecia mais ou menos o cheiro, minha mãe ama o cheiro de sabonete, e aí, como vocês viram ontem no vídeo de um unboxing, né, dos presentes de Natal, eu comprei ele. Gostei muito, ele é realmente bem fresco, aromático, bem, sensação de banho recém-tomado, tem um cheiro muito parecido com o do sabonete, o que é, assim, bem gostoso, e aí você toma aquele banho, né, pode ser o primeiro banho do dia, o banho do meio-dia, depois que você já suou bastante, assim, tem um dia estressante, passa ele, gente, que gostoso. Na minha pele ele tá tendo um desempenho muito bom, e acontece o seguinte, é que nem o todo dia flor de lis, é tão gostoso que você dá vontade de ficar borrifando, mas se você borrifar demais, ele pode acabar dando uma desandadinha, então vá com cuidado, e vá, assim, sentindo pra ver qual que é, mas que cheiro maravilhoso, super recomendo, tô amando, e quero comprar agora o hidratante, que tem antioxidante, né, e cuidados com a pele, é maravilhoso, dezembro é o mês de prevenção e combate ao câncer de pele, então vale ficar de olho também aí no hidratante de Buriti. Aí eu usei também essa semana o Blue Jeans da Versace, tava com saudades, e eu, na verdade, eu acordei querendo sentir esse cheiro de qualquer jeito, aí corri atrás, né, de papai pra ver se ele passava, que eu gosto muito desse perfume na pele dele, só que ele já tinha aplicado o novo vício dele, que é o quê? New Aqua Fresca, meu pai está obcecado pelo New Aqua Fresca, pelo New Aqua Fresca e pelo Alfazema Provençal da Féu, que eu dei de presente a ele essa semana que eu tinha prometido, só que ele já tinha usado e ele não queria misturar, então aí eu disse, olha, vou usar, porque eu estou com vontade de sentir esse cheiro de lavanda com fundo amadeirado e ervinhas, nossa, muito gostoso, é um dos meus perfumes de lavanda que tem melhor desempenho, e eu gosto muito do cheiro dele, acho que é um perfume, até um tanto quanto injustiçado, mas, né, amo, ainda bem que, né, ele tem um preço legal e dura muito, gente, dura muito, que maravilha. Ah, de cabelo, deixa eu mostrar logo pra vocês, o que eu usei essa semana. Essa semana eu fiz mistura de máscara e eu usei a máscara da Alanox, que é uma das máscaras que eu já uso há bastante tempo, desde a época da transição capilar e que ajudou muito o meu cabelo. Essa máscara, ela é bem completinha e é uma daquelas que eu gosto de usar porque você não tem que passar só do comprimento às pontas, né, é uma máscara que você, ela é indicada pra você aplicar da raiz até as pontas pra cuidar do cabelo como um todo, e de fato, gente, ela é muito boa, assim, maravilhosa. Essa daqui já é a segunda que eu compro e super indico aí pra vocês, tá? Aí eu fiz a misturinha dela com essa daqui da Soft Hair, que é uma máscara de mistura mesmo, você pode usar essa máscara sozinha ou misturada a qualquer etapa. Hidratação, nutrição e reconstrução. Aí misturei elas duas pra potencializar e coloquei um pouco de óleo de alecrim e de babosa que eu comprei essa semana. Ficou mara, tá? Aí, continuando com os perfumes, eu usei esta semana o Rebel Glant de Natura, principalmente porque eu descobri que a Capim Limão, que é a loja daqui do Salvador, tá vendendo, né, tem, disponibilizou de novo o estoque do Rebel Glant, do Pink Toxic, ou Toxic Pink, e do Cool Vibes, tá? E tá por R$29,90, Então, se você é daqui de Salvador e queria um desses perfumes da linha Faces, que foi descontinuado, lá tem, tá com promoção. E aí eu usei ele hoje, gosto muito... Hoje não, foi no meio da semana. Gosto bastante dele. É um cheiro que tem um toque doce, mas como o Carol Otaviano bem descreveu em sua resenha, um doce pra quem não gosta de doces, tá? Aí usei também essa semana de Dona Natura, o Natura Una, maravilhoso. Eu tenho uma história com esse perfume, assim, de quando ele foi lançado, que é bem legal. Eu comprei o Intense Ops, porque quando o Natura Una foi lançado, lá em 2012, 2013, eu ganhei uma amostra de uma amiga, e aí provando na época no trabalho, uma pessoa que trabalhava comigo falou assim, nossa, ele tem um cheiro que lembra tanto o Ops. E naquela época o valor dele pra mim era bem caro, assim, bem inimaginável. E aí eu fui comprar o Ops, que só durou a alegria de um mês, porque caiu no chão durante a madrugada, quebrou e fiquei sem. Mas ele é muito gostoso. É um perfume da Natura que eu acho que é clássico, mas ao mesmo tempo super atemporal. É um daqueles perfumes que ele entra e sai de várias situações, super elegante. É um daqueles pra causar boas impressões, sabe? É um perfume lindo de viver, acho muito gostoso. E tenho um carinho enorme por ele. Aí usei também esta semana o Kayak Aventura de Natura, maravilhoso. Teve resenha também dele, comentei todas as minhas percepções. E que perfume delícia, sabe? É um daqueles que, pra quem eu descobri agora, né, quem gostava e era ófato do Carpe Diem, né, de o Boticário, eu tinha uma professora que amava o Carpe Diem. Era minha professora de redação e literatura. E sempre que eu ouço o nome do Carpe Diem, eu lembro de Rita. Porque eram minhas matérias favoritas, né? Enfim. Mas quem gostava do Carpe Diem é o Kayak Aventura e eles seguem a linha do Tommy Girl, né, da Tommy Hill Feeder. E o Kayak Aventura está aí, com um bom preço, né, custo-benefício excelente. Ele dura mais na minha pele, ele projeta, tem um desempenho muito mais legal do que o Tommy Girl, que tem aquela tal, daquela notinha que eu ainda não sei qual é, que eu não gosto. Então, obviamente, prefiro o meu exemplar nacional, que é maravilhoso. Bem fresquinho, também um floral pra você usar o ano todo, finalzinho de tarde, dá uma volta, sabe? Bem gostoso. Aí, usei também o Sensual da Fita Derme. E é engraçado, que quando eu peguei ele hoje, eu tava pensando que eu ainda tenho a foto do primeiro dia que eu usei esse perfume, lá em 2009. Era dia 31 de janeiro de 2009. Comprei esse perfume pra o aniversário do meu ex-cunhado e eu usei nesse dia, né, no domingo. E aí eu tenho essa foto. Esses dias eu tava vasculhando com o computador e eu achei essa foto e disse, gente, eu sou o tipo da pessoa que encontra formas de catalogar a estreia de determinadas coisas. Agora eu uso muito o YouTube, né, através da comunidade, pra catalogar a estreia dos meus perfumes. Mas eu gosto de ter esses recortes, assim, da vida, de relembrar os dias, de lembrar que teve um significado, que eu planejei usar e tal. E fazer planejamento é uma coisa que eu amo, né, a louca da organização. Preciso fazer o quê? O meu planejamento do planner de 2021 e o bullet journal, né, que até hoje eu não fiz. E o perfume de hoje é o Ovelha Sem Igual. Uma reformulação que é um tanto quanto polêmica, porque quem gostava do Ovelha Pra Lá de Negra, a maioria das pessoas reclama, diz que o Ovelha Sem Igual, que não gosta, etc. Então, o Ovelha Pra Lá de Negra foi o meu perfume assinatura durante muito tempo, até que eu migrei pro Prada Infusion de Iris e descobri que o Infusion tinha servido de inspiração pra ele, né, então tudo conspira. Só que eu gostei do Ovelha Sem Igual. Ele é mais leve, mais fluido que o Ovelha Pra Lá de Negra? Sim, ele perdeu a rebeldia que o Ovelha Pra Lá de Negra tinha e que impunha, assim, e era o motivo da escolha dele por muitas pessoas. Mas ainda, assim, eu consigo enxergar um pouco bem, assim, a fumacinha, né, o esfumado do Ovelha Pra Lá de Negra nele. E o que mais diferencia os dois é a saída, né, que a saída aqui é com mandarina, que ficou muito mais leve, muito mais fresco. Porém, eu acho que ele está um pouco mais próximo, até, da linha, né, do Prada Infusion de Iris. Gosto. E eu queria, assim, ter os dois. Pra mim, isso daqui poderia ser a versão Colônia, o EDT, e o Ovelha Pra Lá de Negra em sua composição bem amadeirada, intensa e rebelde, o EDP. Ia ser maravilhoso, né, o melhor dos dois mundos. Mas nem tudo é como a gente quer, então, já viu. Mas é isso, gente. Esses foram os perfumes que eu usei essa semana. Não usei muitos perfumes, né, tivemos um vídeo até culto. Quero aproveitar pra agradecer a todo mundo que está assistindo, comentando nos vídeos do nosso vlog, no nosso especial. O especial era pra ser até o dia 25 de dezembro, mas entrou vários vídeos novos na programação, e aí ele vai até o dia 2 ou 4 de janeiro. Vocês vão ter que me aturar. E eu sei que vocês querem resenha do Ex Buriti, muita gente já me perguntou nos comentários sobre, mas eu não tenho mais data agora em dezembro pra fazer resenha dele, né, pra fazer um vídeo de resenha. O único jeito seria uma live pra falar sobre esse perfume. Se vocês toparem, comenta aqui, que aí a gente programa direitinho e faz uma live, fazendo, né, as primeiras impressões sobre ele, conversando sobre Ex Buriti, tá bom? Comenta aí que eu quero saber. É isso, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos amanhã em mais um vídeo do nosso especial de Natal. Fiquem com Deus, um beijo e tchau!